Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like João e Maria da coleção Conta Pra Mim Era uma vez dois irmãos, João e Maria Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia Levem e espalhem pelo caminho, depois voltem recolhendo as pedrinhas Assim não haverá perigo de vocês se perderem, vão com Deus Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas E entregou aos filhos um punhadinho de miolo de pão João e Maria se despediram da mãe e do pai E foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu Fazendo bolinhas com o miolo de pão Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha As bolinhas desapareceram Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão Nesse momento, os dois perceberam que estavam perdidos João e Maria caminharam o dia inteiro E quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha Era uma casa engraçada Toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló As telhas eram feitas de chocolate E as flores do jardim de caramelos Balas e docinhos João e Maria comeram bastante Até que ouviram uma voz rouca e arrepiante Gata, jumento, pé de alfacinha Quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto E a velha disse Entrem, entrem, lindas crianças Vou alimentar e aquecer vocês Mas as aparências enganam Na verdade, a velha era uma bruxa Que adorava devorar crianças Ela prendeu João numa gaiola E pôs a menina para trabalhar O plano da bruxa era engordar João E comê-lo primeiro Todos os dias, a bruxa que não enxergava bem Dizia Mostre o dedinho, menino Quero saber se está gordinho Vou assar você com temperos finos Não sobrará nem um bocadinho Entretanto, João estendia um pequeno No osso de galinha E a bruxa ficava furiosa Ao sentir que o menino não engordava Depois de um mês, ela decidiu Que ia assar João de qualquer jeito Quando a bruxa se abaixou Para ver se o forno já estava preparado Maria encheu-se de coragem E empurrou-a com todas as forças Depois, trancou a porta do forno E correu para libertar João A bruxa gritava Mas as crianças só pensavam em se salvar Estavam saindo da casa Quando viram um enorme baú E encontraram um tesouro Encheram dois sacos com moedas de ouro E com pedras preciosas E correram floresta dentro Em casa, seus pais estavam na cozinha Chorando e rezando pelos filhos que se perderam Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados Mas felizes E voaram no colo dos pais O encontro virou uma festa Com muitos beijos e abraços Logo depois, os pais encontraram os sacos Jogados na porta da cozinha Abrindo-os, ficaram admirados Com toda aquela riqueza Na manhã seguinte João e Maria contaram aos pais Em detalhes Tudo o que aconteceu O miolo de pão Os passarinhos A bruxa A fuga E o tesouro Sim, Salabim Esta historinha Chegou ao fim Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Tchau